Mais buracos na zona norte de Ribeirão. Um vídeo enviado ao WhatsApp do Jornal da Clube mostra a situação crítica da rua Buenos Aires, próxima à Avenida Brasil, na Vila Carvalho. Os carros passam quase parando e não conseguem escapar das dezenas de crateras em um único trecho. As imagens foram feitas hoje de manhã, quando o movimento é geralmente intenso. É para essa rua que nós vamos voltar a falar com Samuel Santos, que tem mais informações. Samuel. Pois é, Pussy, lembrando que a zona norte, recentemente, nos primeiros dias do ano, passou por uma operação pente fino, porém, vários lugares ficaram sem manutenção, como aqui na rua Buenos Aires. Eu vou conversar com o Arnaldo, que ele é funcionário de uma fábrica de blocos bem aqui em frente, onde estão as crateras. Arnaldo, vocês estão tentando fazer alguma coisa, né? Você mesmo contratou e chegou a fazer. Na realidade, quem deveria ser prefeito aqui na cidade seria eu, porque o prefeito que é prefeito não faz nada. Eu que, de vez em quando, chego aqui com o trator, jogo pedrisco, que eu fico com pena, né, dos motoristas, o pessoal vem do trampo, cai de moto, passa direto, cai de moto. Esses poucos dias eu vi uma moça deitada aqui, eu vim acudir ela, ela caiu de moto dentro do buraco. Aí eu fico com dó. A gente tira o produto da gente dentro da fábrica para jogar, porque o prefeito não tem vergonha na cara de fazer. Então a gente fica com dó, tem que fazer por eles. Você tampou um buraco ali na frente. Vários buracos. Pode ver que aqui está raso. Por quê? Porque eu jogo pedrisco aqui diariamente, jogo pedrisco. O dono do estacionamento paga para mim jogar. Eu vou e jogo, coisa que era para a prefeitura fazer e não faz. Eles falam que vai recapiar, mas não recapia. Esses dias começaram a recapiar e parece que jogaram barro dentro. No outro dia estava mais fundo ainda do que o que está agora. Ok, Arnaldo. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. A gente vê realmente que a revolta é muito grande. Nós cobramos a prefeitura nesta manhã e através de nota eles informaram que uma operação tapa-buracos foi iniciada ontem aqui nesta região. E que sobre a região da 19 de junho, onde nós estávamos anteriormente, há uma verba a ser liberada pelo Ministério do Turismo e o convênio ainda está em processo de assinatura. Lá eles têm que consertar primeiro o problema de escoamento da água da chuva. Aí então o serviço será realizado. É com você, Paulo Puz. Obrigado, Samuel. Direto da rua Buenos Aires, mostrando mais uma rua completamente esburacada em Ribeirão Preto.